Música Hoje somos convidados a testemunhar os extraordinários atos de misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo às margens do Mar da Galiléia. À medida que nos aprofundamos neste relato do Evangelho de hoje, percebemos que as multidões se aproximam com anseios profundos, buscando alívio, cura, pois Jesus é o Divino Médico. Hoje, ao mergulharmos nas lições deste Evangelho, somos guiados a compreender a universalidade da mensagem de Cristo, convidando-nos a reconhecer que Ele deseja falar conosco hoje, atendendo as nossas necessidades mais íntimas. Em nossa busca por compreensão, abramos então nossos corações para as lições eternas contidas neste Evangelho. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 6, versículos dos 53 aos 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o Mar da Galiléia, chegaram a Chinesaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos, hoje o Evangelho nos transporta para as margens do Mar da Galiléia, onde Jesus e seus discípulos acabaram de atravessar o mar chegando a Chinesaré. Motivo incensante das pessoas, assim que percebiam a presença do Mestre, claro que ilustra a fome espiritual que afligia a todos naquela região. Eles o reconheciam como aquele que podia trazer cura, alívio às suas vidas atribuladas. Hoje, queridos, nesta passagem, nós também somos chamados a perceber que não é apenas um relato do passado, mas algo presente até os dias de hoje. Isso porque, assim como as multidões ocorriam a Jesus em busca de cura física, mental e espiritual, também nós, neste momento, somos chamados a nos aproximar dele, conscientes de nossas próprias necessidades. O Evangelho, querido, também nos ensina sobre a compaixão de Cristo para com os sofredores, sua prontidão em acolher a todos. Percebemos que Jesus quer falar conosco hoje. Sua presença transcende os séculos e Ele continua a nos chamar, a nos convidar a experimentar a cura e a paz que somente Ele pode proporcionar. Neste ponto, é relevante explorar as lições teóricas que este Evangelho nos oferece, veja que Jesus, ao ser procurado pelas multidões, não se fecha em si mesmo. Ele acolhe a todos, demonstrando a universalidade de sua mensagem. E esse é um convite para refletirmos sobre como, em nossas vidas, podemos transceder as barreiras que nos separam e acolher a todos, independentemente de suas condições. Nos mostra também, queridos, a fé daqueles que buscavam tocar apenas na barra de suas vestes, crendo que isso traria cura. E essa fé simples, mas profunda, também nos convida a examinar a qualidade de nossa própria fé. Será que confiamos plenamente no Senhor reconhecendo sua capacidade de transformar nossas vidas? Pois bem, aí entra o papel da fé. No contexto atual de nossas vidas, nós podemos também identificar paralelos notáveis. Vivemos em uma sociedade marcada por uma busca incessante por cura e significado. As pessoas correm para diversas fontes em busca de alívio para suas dores, respostas para suas perguntas mais profundas. Só que, em meio a essa busca frenética, muitos podem se perder em meio às opções oferecidas pelo mundo. Só que a mensagem central deste Evangelho é clara. Jesus é a resposta. Ele nos chama a tocar a barra de sua graça, a confiar nele com a simplicidade e a sinceridade daqueles que o buscavam na margem da Galileia. E nós, como cristãos, somos chamados a ser portadores dessa mensagem de esperança, Devemos ser faróis que iluminam o caminho para Cristo, demonstrando sua compaixão e amor ao acolher todos aqueles que cruzam também nosso caminho. Neste mundo cheio de incertezas, somos então chamados a ser a presença reconfortante de Cristo, convidando os sedentos a beberem da água viva que Ele oferece. Agora, queridos, a aplicação também prática dessas lições em nossas vidas é muito importante, é essencial. Ao refletirmos sobre a universalidade da mensagem de Cristo, nós também somos desafiados a transcender nossos próprios preconceitos e acolher a todos, independentemente de sua condição social, ou dural, ou até mesmo religiosa. A fé simples e confiante daqueles que buscavam tocar a barra do manto de Jesus nos inspira a renovar nossa própria fé, a confiar plenamente na capacidade de Cristo de transformar nossas vidas. Por isso, é vital compreender que Jesus quer falar conosco hoje, em meio aos desafios, em meio às dificuldades que enfrentamos. Nunca devemos nos esquecer que Ele é a resposta para as nossas angústias. O bálsamo para as nossas feridas. A mensagem de hoje, queridos, deste Evangelho, vem como um convite amoroso para nos aproximarmos dEle, tocando a orla de Sua graça, confiando em Sua capacidade de cura e transformação. Em nossas vidas tão corridas, muitas vezes tumultuadas, somos então levados a reservar momentos para nos aproximarmos de Jesus, buscando Sua presença em oração, meditação, também na vivência dos sacramentos. Ele está constantemente disponível para nos ouvir, para nos acolher e também para nos oferecer a cura que tanto necessitamos. Portanto, este Evangelho ecua em nossos corações como um chamado urgente para nos aproximarmos de Jesus, mas com fé simples, confiante, que possamos ser testemunhas vivas de Sua compaixão, acolhendo a todos com amor e generosidade. A mensagem deste Evangelho ilumine nossas vidas e nos guie nesta nossa caminhada rumo à plenitude da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque nos comentários esta frase. Senhor Jesus, eu te amo e Tu és o Senhor da minha vida. Por isso, Senhor Jesus, Tu és o nosso Salvador e neste instante reconhecemos a Tua chamada incessante em nossas vidas. Assim como as multidões buscavam tocar a barra de suas vestes, nós também hoje, em meio às nossas aflições, em meio aos nossos desafios, buscamos Tua presença curadora. Não estende sobre nós a graça de compreendermos que Tu queres falar conosco hoje, aqui e agora. Espírito Santo, luz divina que ilumina nossos corações, guia-nos na compreensão dessas lições do Evangelho que acabamos de explorar, de acompanhar. Que a universalidade da mensagem de Jesus recua em nossas vidas, inspirando-nos a acolher a todos com amor e compaixão, vencendo barreiras, barreiras que muitas vezes erguemos. Senhor, sabemos também que em nossas buscas diárias por respostas, muitas vezes nos perdemos nas ofertas fugazes deste mundo. Pedimos então a Tua graça para renovar nossa fé, para confiar plenamente em Tua capacidade de transformar nossas vidas e suprir nossas necessidades mais profundas. Dá-nos a coragem de sermos faróis de esperança em meio à escuridão do mundo, apontando sempre o caminho para a Tua graça redentora. E que nossa fé seja tão simples e confiante quanto a daqueles que buscavam tocar a orla de Tuas vestes e conhecendo em Ti o único verdadeiro caminho, verdade e vida. Senhor, em nossos momentos tão corridos e tumultuados, concede-nos a sabedoria para reservarmos tempo para Ti, para nos aproximarmos em oração, meditação, na participação dos sacramentos. E este Evangelho também, Senhor, seja para nós um guia constante, lembrando-nos de Tua presença amorosa e acolhedora. Pedimos também, Senhor, Tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossas comunidades, sobre toda a humanidade. Que possamos, ao viver as lições deste Evangelho, ser instrumentos de Tua paz, levando consolo aos aflitos e esperança aos desesperançados. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. Claro, lhe convido. Nós temos hoje um novo encontro lá no novo canal em Reavivando Histórias. Se você é novo e não conhece este canal, o link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Irei aguardar você lá neste nosso momento tão importante. Vamos também hoje rezar um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender as lições deste Evangelho e principalmente colocá-las em prática. Pai Nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado novamente pela companhia. Não se esqueça que o like neste vídeo é muito importante. Se inscreva aqui no canal também se você ainda não é inscrito e compartilhe a mensagem do Evangelho de hoje. Leve a Palavra de Deus a mais e mais pessoas que precisam tanto de um direcionamento. Faça você também a sua parte como um grande e importantíssimo evangelizador. Irei aguardar você também novamente aqui no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E claro, tenha um ótimo dia.